Pois é, Olores, daquelas histórias horríveis, né? Esse idoso, esse homem de 64 anos, foi pego em flagrante, estupando uma criança de apenas 10 anos. Nós temos as imagens, a gente vai começar a mostrar as imagens agora e relatar o que aconteceu. Ele teria traído essa criança, obrigado essa criança a subir numa moto. Ele foi até uma mata na região leste da cidade de Anápolis e estava estuprando a criança. Um policial da PM2, ele estava passando pelo local, percebeu então que esse idoso estava com uma faca na mão e obrigando, arrastando essa criança para dentro do matagal. E ao adentrar então, ele avisou já a polícia militar, porque ele trabalha no serviço de inteligência, avisou a PM do dia, esse caso aconteceu ontem em Anápolis, e acionou também as equipes de resgate, o SAMU. Olores, quando ele chegou dentro da mata, percebeu que o idoso já estava cometendo a prática então de abuso contra a criança. Ele deu a voz de prisão, falando que ele era policial. O idoso teria se assustado, começado a partir para cima com ele, partir para cima dele com uma faca. E aí o policial deu três tiros, um acertou de raspão na perna, foi aí que o idoso ficou quieto. Mesmo assim, ele tentou enganar, mas não conseguiu. Nós estamos aqui com a delegada da DPCA de Anápolis, a doutora Kennedy Segantini, que vai dar mais detalhes desse caso. Doutora, muito boa tarde para a senhora, doutora Kennedy. Esse idoso, ele já era conhecido, ele tinha algum apelido, já tinha passagens? Isso, pelas oitivas, apanhasse ele até uma quadra de uma escola. Mas não temos a informação de se alguma das crianças chegou a aceitar esse dinheiro para ser submetido a algum ato libidinoso. Mas ele já era conhecido como o homem da moto. Nós temos até imagens desse idoso. É importante a gente alertar agora para que se alguém foi vítima, filho de alguma pessoa foi vítima desse idoso, para procurar a DPCA de Anápolis para formalizar a denúncia, né? Sim, nós estamos à disposição para apurar demais crimes que tenham sido cometidos por esse indivíduo. Lembrando que o estupro de vulnerável, ele não ocorre apenas com a conjunção carnal com a relação sexual, mas com qualquer ato de natureza libidinosa de cunho sexual com um adolescente que tenha menos de 14 anos. Se isso ocorreu com qualquer adolescente com essa idade, pode vir até a DPCA Anápolis, que nós daremos prosseguimento às investigações. O Lóris, vamos mostrar aqui, Carlão, por gentileza. Olha a faca que foi apreendida, também carteira, o celular do idoso e a moto. Ou seja, ele era conhecido como o idoso da moto, o homem da moto. Com essa faca, ele ameaçava, ameaçou a vítima e além disso teria partido para cima do policial, né? Sim, a criança relatou que ficou extremamente atemorizada diante dessa faca que ele portava o tempo todo e proferia ameaça de morte, não só se ela não consentisse com os atos libidinosos, mas se chegasse a contar para alguém o que havia ocorrido. E também com ela, ele tentou atingir o policial, que estava de folga, mas lembre-se que foi extremamente perspicaz, deve ser registrado o elogio, e felizmente o policial teve êxito na prisão. Esse caso aconteceu ontem, foi registrado na central de flagrantes e remetido hoje aqui para a DPCA. Já tem a oitiva da criança, da menina de 10 anos, o que ela teria dito para a Polícia Militar? O que o idoso fez com ela? Isso, temos a oitiva da criança e de uma amiga que já teria presenciado na companhia da vítima esse indivíduo oferecendo dinheiro como forma de atraí-las para essa quadra. Ok, muito obrigado pela entrevista. Doutora, parabéns ao trabalho da Polícia Civil, lembrando que esse homem, ele vai responder por estupro de vulnerável? Sim, estupro de vulnerável consumado. Consumado, Loares. Ele está detido, está no presídio de Anápolis, enquanto a doutora Kenia conclui a investigação. Loares e quem tiver... ...de apoio psicológico por causa dessas agressões. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Obrigado.